Bem, um tempo atrás eu trouxe um vídeo comentando sobre algumas mudanças no mapa de Outer Ring em que o canal Illusory Watch é descoberto, além de vários detalhezinhos em questão de aspectos de ícones de mapa e etc, muitas coisinhas mudaram. Acontece que Outer Ring atualiza e além das atualizações de patches nas listas, existe aquelas outras mudanças as vezes que eles falam, essas outras mudanças é algo que não fica explícito para o jogador o que foi alterado ou não, o que a gente chama de Shadow Patch, então é uma atualização às escuras que o jogador não sabe. E esse canal aí, o Illusory Wall, ele vai atrás desse tipo de coisa mostrando algumas mudanças que foram feitas. Existe mudança de posição, de tipo de alguns inimigos, que a gente não percebe por serem inimigos bem pequenininhos, mudanças em coisas muito banais ali no cenário, que eu não sei o porquê, mas eles alteram isso. Enfim, e agora recentemente, ele mostrou que houve nerf em chefes que eram muito mais difíceis, que eram bem mais fáceis e isso não foi ali explicitamente falado para o jogador. Algo parecido como aconteceu com o General Radam. Mas antes de começar, não se esqueça de participar do nosso grupo aí de promos, a gente posta vários eletrônicos, consoles, jogos, etc, nos melhores preços aí para todo mundo. E puxa essa banquista aqui do nosso lado, deixa o like, se inscreve aí no canal e vamos falar disso aqui. Então, lá no update 1.03, a gente teve algo parecido, tá? Que aconteceu com o General Radam, que foi o que mais notaram aí, né? Ele ficou mais fraco, ele ficou menos agressivo e mais fraco, tá? Depois teve um update falando que foi acidental e bufaram o ataque dele de novo, mas ele continuou menos agressivo até os dias de hoje. Se eu não me engano, ele é assim, né? Você, tipo, agora você consegue correr a cavalo, por exemplo, enquanto ele atira as flechas ali, algo que era meio que impossível. Então, deixou o approach a chegar até ele muito mais fácil do que estava antigamente. Então, o General Radam ficou mais fácil, de certa forma, porém, isso não foi explicitado ali nas atualizações e nos patches. E aconteceu algo parecido agora. Em questão de inimigos, por exemplo, tinha um inimigo ali, acho que era no platô, que ele ficava abaixado, ele não tinha o HP, o HP dele era bem pequenininho, ele não dava runa nem nada e ficava com um capuz, uma manta ali. E esse inimigo, por exemplo, ele foi trocado por um inimigo do mesmo tipo, só que sem a manta, um troll ali sem a manta, e que ele realmente é um inimigo que você luta e tem HP. Então, teve alteração de inimigo aí no jogo. Eu imagino as outras alterações de inimigos que podem ter, que a gente não percebeu também. Eu falei que também tem alterações bobas que eles fazem, como, por exemplo, eles removeram ali troncos, pedaços de galho que tinha na parede ali de série. Eles fizeram isso também, né? Então, teve essas alterações. Mas as alterações que chamam mais atenção são alterações em nerfs de chefes. E tiveram alguns tipos de chefes que foram nerfados aí, deixando o jogo mais tranquilo aí pro jogador. O primeiro, ela fala em Star Beast, que é aquele touro que a gente encontra lá na mansão vulcânica, mas também ele aparece nos túneis de Célia. E ali, era uma versão bufada dele, a versão que possui um olho. Essa versão, por exemplo, ela era mais forte e tinha a segunda fase, que deixava a luta muito mais complicada. O problema desse chefe dentro desse túnel, é que a versão bufada dele, ela funciona em mapa aberto. E aqui, era fechado. Então, deixava a luta bem injusta. E os jogadores reclamaram muito dessa luta. Então, eles substituíram de volta ali pra versão nerfada, que ele tem um designzinho até um pouco diferente, porém mantém o mesmo nome. E agora, não tem mais a segunda fase. Então, esse chefe aí ficou mais fácil. Isso aqui foi uma correção, não por causa de só reclamações, e porque eu acredito que não era a intenção. A intenção era ser um chefe realmente mais simples, por causa da arena, que aqui é bem apertada desse castelo. Diferente de lá fora, onde o chefe pode ser mais frenético, pode ser mais difícil, porque você pode usar o cavalo, a área é aberta, por exemplo. Então, teve essa alteração aí na Firestar Beast, que é esse bóis aí. Porém, as mudanças são mais interessantes nos chefes duplos. Pois é, o jogo possui chefes duplos, chefes triplos, e que pra mim, são a maior dificuldade em questão de chefes de dungeon. Vejam, todo jogo sou, pra mim, chefes que são mais de um, tendem a ser mais complicado, porque sempre que você enfrenta grupo mais inimigo, você fica em muita desvantagem. Aí, a gente tem vários, vários e vários chefes duplos aí, né? Seja ali da pele, seja ali aquele trio, tem chefes triplos também, tem as gárgulas, por exemplo. E eles fizeram alterações. E alguns chefes duplos. Não foram todos chefes que foram alterados, como, por exemplo, eu mencionei as gárgulas, que são chefes duplos, mas as gárgulas não tiveram alteração. Mais especificamente, os chefes que tiveram alterações foram aqueles dois cabeças de abóbora, né? E os dois Crucible Knights que a gente encontra, né? Os Cavaleiros do Crisol ali, que é o da lança e o da espada. E também, naqueles inimigos de cristal, que às vezes aparecem dois ou até três, que eles são muito chatos. E quais foram as alterações? Basicamente, esses inimigos, eles ficaram um pouco mais fáceis, um pouco menos agressivos. Teve uma alteração que eles identificaram na inteligência artificial desses inimigos, em que, quando um inimigo está atacando, o outro inimigo meio que fica assistindo. Não bem assistindo, mas ele fica mais passivo, ele fica menos agressivo. Ou seja, né? Isso diminuiu a chance de quando você está concentrado, sendo atacado por um inimigo, o inimigo que está lá atrás, soltando uma magia, ou soltando aquele arquinho, no caso, aqueles de cristal, eles meio que ficam parados assistindo por um momento. E quando o golpe é soltado, o golpe é castrado, daí sim ele faz alguma ação. Então, isso deixou você conseguir se concentrar muito mais em um inimigo, do que você ficar ali com os dois inimigos extremamente agressivos em cima de você. Consequentemente, isso aí deixou a luta bem mais simples. E tirou basicamente o que é a dificuldade de chefes duplos, em muitos casos, que é você sempre estar se importando com duas coisas ao mesmo tempo. Aqui, ele reduz isso, você se importa quase que com uma coisa, ao mesmo tempo. Isso não deixa a luta muito fácil ainda, chefes duplos são difíceis, mas deixa a luta um pouco mais confortável para o jogador estar nesses casos. Porém, como eu disse, chefes ali duplos, que não são esses, provavelmente continuaram o mesmo, principalmente as gárgulas ali, que é um chefe parte ali meio que opcional, mas que da história, ficaram aí de fora desse nerf, e estão normais ainda. E o último inimigo, barra boys, aí se queira chamar como você quiser, eu considero ele inimigo porque ele não tem barra de boys, são aquelas chariots, sabe aquelas carruagens que tem algumas dungeons que ficam subindo e descendo? Então, diminuíram o dano dela, elas davam 999 de dano, e agora elas dão 500, diminuiu a metade do dano que elas dão. Ou seja, é um inimigo muito chato, e é uma dungeon muito arriscada, que você quase não tem chance, se você errar alguma coisa. Ou seja, com esse nerf aí, agora, quando você tá ali nessa dungeon, e dependendo da sua vida, e do level que você tá, se ele já estiver mais avançado, você não vai morrer com um hit só, você vai conseguir tancar o golpe dela, tá? E isso deixa a exploração um pouco melhor, um pouco mais, menos positiva, sabe? Essas dungeons eram um pouco chatas, porque você tinha que descer, e às vezes o caminho não era muito visível. Nossa, tem uma ali no platô, que são três desse, e é muito chato, porque é imperdoável, um errinho, você já era. É como, me lembra isso aqui um pouco, a luta que todo mundo odeia, da Battle of Chaos, lá do Dark Souls 1, que você tem que ficar pulando, e o jogo não tem muito suporte pra pulo, de frente ao The Ring, e você fica caindo. E, é algo que eu me sentia também, com essas carruagens, é que elas dando um hit só, era muito imperdoável, era muito chato de você voltar lá no começo, e não poder fazer um errinho sequer, sabe? Era um pouco injusto, e aí agora, você consegue pelo menos, tancar um hit, o que pode te permitir você errar, às vezes, você calcular mal ali, a corrida dela, e você conseguir ainda, se curar um pouco, né? Ainda assim, é complicado, é difícil, porque você vai gastar recursos, você vai gastar extras, nem sempre você vai se safar, mas eu achei que ficou muito boa, essa mudança, ou apoia essa mudança aí, com esse inimigo, porque, a exploração ainda não ficou tão fácil, dessas Dungeons, mas ficou, um pouco menos chata, porque era muito chato, falecer com um golpe, voltar lá do começo, sabe? Enfim, essas aqui são as alterações, que eles não colocam, eu acredito que eles não falam, isso aí aberto, que é não para gerar discussão, na comunidade e tal, e é para fazer esses ajustes, então eu acredito que eles não gostam, de comentar sobre isso, mas enfim, essas alterações são percebidas aí, pelos próprios jogadores, que fazem data mining no jogo, e é isso meus queridos, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, e tchau!